Tá, deixa eu ver aqui... Calma aí, eu vou... Tá, deixa eu... Calma... Aqui... Ó! Ó! Caralho! Caralho, mano! Olha esses caras, véi! Olha isso aqui, véi! Olha esses animais, mano! Olha que esses animais tão fazendo! Gente, vamos pra outra sala e fazer o sexo! Alô! Alô! Mula! Mano, eu... Eu tenho o Discord do Bunker agora, véi! Você tá orgulhoso disso, Renato? Ah, eu juro pra você que eu estou... Pior que eu tô muito orgulhoso! Não sei mais jogar esse jogo, tá? Não, não, não! Pode vir, eu não quero... Ai! Ai! Morri! Morri! Qual que vai ser? A estratégia, mano! Eu acho que a gente tem que usar tapete! Olha, então a gente se vai disso, é? É tapete de todo mundo? É! Falou que é tapete, então eu vou no tapete! Eu vou no tapete de todo mundo, eu vou pelo meio enquanto vocês no Xuxa! Eu vou morrer, provavelmente, aí eu encontro vocês no céu! Foi boa essa decora! Meio? Meio deu na cara, Xuxa? Meio direito ou meio esquerda, meu jovem? Vou começar dando a calceta! Tapete 2! É... Alessia, vem pra mim um lá, por favor! Caralho, você viu? Muito afiado, muito afinado Mano, você tá muito afinado, cara Isso é coisa dos Estados Unidos, né, mano? Confia no pai Que o seu inimigo cai Caralho, boa Nossa, tem dois lá Eu estou no idense, Renato Eu sou estranho Vai, Renato, com seu secador de cabelo Olha só, atira Deu um radiadão Aparentemente acertou quatro tiros de raspão No ombro e um no calcanhar esquerdo do inimigo Ele continua atirando ali na fumaça Realmente no amigo Porque é uma mula Esse é o tal do mula I have a dream Está no idense, exatamente Você está nu E aí você começa a dançar Caralho, município infinita? Não, cara Agacha, meu amor Você é mesmo, Dex Mas agora fudeu Nossa, mas está tomando Eu joguei a granada nele Está aí Está aí ainda, vai Eu estou só correndo Sorte que eu sou muito bom nesse jogo Acertei a granada na boca do cara Acertou a granada, sim Acertou, porra nenhuma Caralho, ele trava não Puta que eu me pariu Relaxa, relaxa que o pai é aqui Eu mesmo O azul está olhando a construção, roxa Não precisa treinar, prefere ele não Eu sou novo no jogo, estou aprendendo Eu não tenho que treinar E você não manda em mim também, né? Peguei um A, hein? Mano, foda-se Desgraçado Boa Estou com você Opa E aí, véi Beleza Beleza Três Você não manda em mim Dois Um Um Não, aí é uma bala, Renato É um clique na cabeça Pelo amor de Deus Ninguém dá rajada a essa distância Ele caiu Ele caiu Ai, ai, ai Para Código Morse Código Morse Meu Deus Alp B Presta atenção Boa 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 Alexandre Uma pergunta rápida aqui pra você Você acha que você chegou em um momento da sua vida que o mundo está te forçando a ser mais adulto? Ou você acha que não? Vou morrer o mano Cara, você tá ouvindo? Tô, tô ouvindo O mundo me força a ser adulto desde que eu nasci, Renato Eu sei Imagina, na verdade Desde que eu nasci Onde os tempos eram outros Ah Eu fudei No deserto Suave areia O sol E a nua cara No deserto Quando eu te avistei Ninguém me viu passar Amei Ele foi vingada É a abertura do Playstation, Renato Já viu a abertura do Playstation? Claro, porra Já Já Claro, porra Claro Renato Calou Clara A abertura do Playstation Deixou um pino Na boca Que isso? Isso é coisa do diabo Tirei trinta e quadro Não confiei, velho Eu não confiei Para, para O pessoal está agressivo comigo hoje Estou sentindo um Não acertei, velho Nesse momento Nós descobrimos Que estamos rodeados De jogadores de LOL A podridão Desses jogadores Define O meu desgosto Só vai B Só vai B Só vai B Só vai B Avançou o triplo, mano Cadê? 3D, velho Caralho A porra do time Não faz nada Pé, pé, pé Pé Cobra com som Confia no pai Que o seu inimigo cai Humilde Trinta e três e meio Não acredito que eu morri Não acredito que eu morri Foi bom demais, é Ai, gente Você está me matando Bela gacheta Tomar no cu Renato É, você é loucura É, você é loucura É sério mesmo Tem só eu, velho Quando você está na escola Você enfia Três lápis Duas canetas Quando você está na escola Você enfia três lápis Duas canetas Na onde? Do buraco Do buraco Entendi Tá bom Ah, mentira Cinquenta e dois minutos Nossa, cara Oitenta e oito, cara Ai, caralho A minha mira está amarela, Renato Num bom site que é amarelo No mapa que é todo amarelo Não, você Que apê com ponto Que apê o quê? Comprem granada Seus imundos Ah, beleza Chuva é isso, né Esse barulho Caralho Você vira essa prima Entrei lá Pei, pei O barulho, Renato Pei, pei Peguei um aliante Plantando Plantando aguarão No bom e no tapete Positivo Morreu de susto Esse arunão Nossa, areia Areia Ah, eu vou jogar na doença agora Isso é arma Que nos trará vitória Renato, HIV positivo Amarelo parece ser uma droga Ah Ah Ah, areia Tá dormindo, mano Ah, velho Por causa da... Puta, que pariu, velho Tá no bombe Mais um, mais um Ah, tira, tira, tira Nossa, velho Tirei 26 do cara ainda, velho Ah, mano O cara na areia Olhando o tapete Aí o cara entregou Hoje, promoção de buceta A 1,99, hein Atenção Você vai morrer, Renato? Provavelmente Você está ligado Pode, vai, vai Fazer o quê? Mas eu vou morrer, velho Carca avançada Para dar o susto Deploying flashback Se matar o amarelo Estamos fodidos Pela, eu acho Pela, tem dois Para cá, né Esse negócio está contigo Ai Vencida a tua bunda, frango Viado Posso cantar uma música pornográfica? Olha a caixa de ufa Olha o peixe, senhora Quer que limpe o rabo? Posso deixar a cabeça? Está passando o carro Do pãozinho doce Massa feita com leite de boi A vida é se avançar com o bando Avançou? Passarinho Que rola é essa? Tem aqui? Não, não tem Não tem Tem Eu não posso falar Eu fui o primeiro a morrer, entendeu? Mas eu tenho que ficar recuado Eu não gosto de jogar recuado No inferno Você sabe, porra Você está sendo o primeiro a morrer Todos os rounds, Renato Não, você quer que eu fique vivo? É isso que você quer? Você pode ficar do caixão Não Tranquilo, tranquilo Agora eu vou jogar o globalzinho, então Só de raiva Só de raiva, mano Só de raiva Vou dar aula nessa merda, entendeu? Foda-se Foda-se É para eu ganhar essa merda? Eu vou ganhar, velho Vou ganhar Acabou Acabou a festa Acabou, velho Eu tenho uma bang e um sonho, Pé Então come sonho Agora eu vou comer Nice Boa Caralho 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 Quer trocar salp por manegueve? Ia Pegar, largar Não, você está de sacanagem comigo, né, mano? Você vai aqui É, nada B Não, não, tranquilo 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 pra caralho Quer que eu ruge 12? Tapete, tapete Até na janela Te esperando Meu Deus Olha o nível Eu vou ficar aqui, mano Por desencarga de conselho Tem quatro vivos ainda Você toca aí? Dá pezinho de novo Tem aqui Tem no Nip Tem Nip Tem Nip O meu CT já Costa, costa CT, costas CT, costas Piscina, piscina Boa, caralho Acertei o cara ainda Que cheater Nunca critiquei, mano Sempre O que? Alô Sempre critiquei Nunca confiei, véi Ah, cara Tá na smoke Na cara, véi Tem dois aí na Beaver Vamos 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 Eu falo que às vezes Indivíduo alocasse na droga Você não bota fé, véi Chupa a minha rua Se pá os cara Vem na sede Pra me caçar De diga Você pega Tem B? Tem Dois B Acho em play, mano Alguém tem que estar armado na B O amarelo sempre morre sozinho Pegando arma Os cara Os cara Estão dando sangue, véi O nível Entrando aqui, mano É você mesmo Cadê? Você que é o verde? Ah, bom É bom que você é o roxo, véi Você não Como assim, cara? O cara Não, daí A Nóvia não me quer Só porque eu vim da rosa A Nóvia não me quer Só porque eu vim da rosa Papá 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 Tchau, tchau.